De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem Não vai e vem, não vai e vem, não precisa do mundo, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem Tá pronto, maluco, vai e vem, a música do verão, 2014 S-Way, Pivete, tamo junto, tá pronta, vamos jantar Não precisa de tumulto, hein, é todo mundo na dancinha, não vai e vem, a nova onda do verão S-Way, S-Way Não vai e vem, não vai e vem, não precisa do mundo, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem Deixa o corpo balançar, nessa onda eu vou também, alegria já estou nesse clima de festa Não sei de onde vem nem que fosse essa, o calor tá gostoso, tô querendo mais Fica maravilhoso quando a música vem toda atrás Não vai e vem, não vai e vem, não precisa do mundo, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem Vai dançando todo mundo, vem cabrando todo mundo Se rola paquera vai ter beijinho na boca Se rola aquele love vai ter camisinha que é para o seu bem Se tá gostoso deixa, deixa mais de mexa Vem dançando comigo assim Se rola paquera vai ter beijinho na boca Se rola aquele love vai ter camisinha que é para o seu bem Se tá gostoso deixa, deixa mais de mexa Vem dançando comigo, delícia Não vai e vem, não vai e vem, não precisa do mundo, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem Vem da sua e vai, vem da sua e vem, vem da sua e não vai e vem Se rola paquera vai ter beijinho na boca Se rola aquele love vai ter camisinha que é para o seu bem Se tá gostoso deixa, deixa mais de mexa Vem dançando comigo assim, delícia Não vai e vem, não vai e vem, não precisa do mundo, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem Não vai e vem, não vai e vem, não precisa do mundo, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem De ladinha na mão é só lu, vai e vem, essa dança é gostosa, é só lu, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem Vai, vem, vai, vem